Oi, o meu nome é Xuxinha Cheirosa, fofinha, brinca e fala com você Sapeca, bem linda, amiguinha pra valer Vamos brincar juntas Te gosto, Xuxinha, bem alegre assim Vem pra cá, amiguinha, bem juntinho de mim Cheirosa, fofinha, brinca e fala com você Sapeca, bem linda, amiguinha pra valer Vamos nos divertir bastante, não é mesmo? Cote Plas, sempre um rostinho feliz Música